Quando o violeiro toca E conta tudo o que fez É pra quebrar o silêncio Pra viver tudo outra vez Canta, violeiro Chora, coração Que essa viola sonhar Quer tocar outra canção Muito bom dia, amigos do SBT. Muito bom dia, amigos da Viola. Estamos começando mais um programa Levando pra você, do nosso querido Centro-Oeste Paulista, a verdadeira Música sertaneja. E é claro, Estou recebendo no nosso programa hoje Essa dupla fantástica que vem da cidade de Marília. Eles que já estiveram participando com a gente Estão retornando aqui pra mostrar Esse modão bonito que o pessoal aí em casa Gosta de ouvir, é claro, né? Júlio César e Juliel, bom dia. Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Bom dia, tudo bem? Bom também, beleza. Graças a Deus. Bom dia, pessoal de casa. Grande abraço a vocês. A gente estava com saudade já. Também estava morrendo de saudade de vocês. De voltar aqui no programa. Pessoalzão bom demais da conta, né? Amigos da Viola, que maravilha, viu? Tá certo. E Marília, como é que está? Graças a Deus está bem. Terra de grandes artistas, é o meu? Isso. Bom demais. Terra da nossa querida BGK, do Paulo Gomes, né? Exato. Trazendo um abraço da nossa cidade aqui pra Bariri também. Tá certo. Essa bela cidade, esse pesqueiro onde a gente está aqui, muito bonito. Recanto Pantaneiro, hein? Muito aconchegante aqui. É bom, né? E hoje nós estamos gravando aqui no Recanto Pantaneiro, gente. E tem aí uma aguinha santa abençoada caindo, né, José? Graças a Deus. Bom demais da conta, né? Pra refrescar um pouquinho também, né? Bom também. É isso aí, beleza. Maravilha. Bom, o pessoal lá em casa pediu pra que vocês voltassem, porque eles estão com saudade de vocês. Querem ouvir os modão gostoso, que vocês sabem cantar mesmo. Tá certo? Mas vamos começar aqui com aquela música bonita, que eu acho que é o carro-chefe da dupla. Artista Carreteiro. Exato. Vamos ouvir ela então? Vamos lá. Vamos fazer. Vamos divulgar o CD. Vamos divulgar o CD. Júlio César e Julião do Amigos da Viola. Chega o Mio. Sou carreteiro, levo a vida na estrada O meu trabalho é rodar de norte a sul Eu me orgulho de ser bom caminhoneiro Ando no chão brasileiro, coberto com céu azul Sou marilhense, sou um paulo estarrojado Toco viola, canto e toco violão O que eu faço, faço com muito talento Tenho sempre um instrumento dentro do meu caminhão O que eu faço, faço com muito talento Tenho sempre um instrumento dentro do meu caminhão Por onde passo eu sempre deixo saudade Aonde chego sou muito bem recebido Quando eu canto com meu jeito apaixonado Morenas vem do meu lado e cochichão no meu ouvido Bem depressinha eu faço um verso pra elas Bem caprichado do fundo do coração Se elas perguntam se há outra em minha vida Mostra a foto da querida no painel do caminhão Se elas perguntam se há outra em minha vida Mostra a foto da querida no painel do caminhão O meu destino é transportar nosso progresso Por Deus eu peço que ilumine o meu caminho Em minhas viagens eu sou bem acompanhado São Cristóvão do meu lado Eu nunca ando sozinho Quando avisto de longe minha cidade Toda saudade vai deixando o coração Para avisar os meus filhos que estou chegando Cada cem metros que eu ando eu buzino o caminhão Para avisar os meus filhos que estou chegando Cada cem metros que eu ando eu buzino o caminhão Quando os colegas avistam que estou chegando Os que me esperam também são caminhoneiros E quando chego a todos vou cumprimentando Eles dizem está chegando o nosso artista carreteiro E lá em casa encontro minha família Todos correndo vem me esperar no portão Pois cada um é um pedaço da minha vida Abraço minha querida e meus filhos do coração Pois cada um é um pedaço da minha vida Abraço minha querida e meus filhos do coração E aí beleza Bom demais da conta Bom demais da conta Agora esse modão de zatino aqui Estava cantando ali nos bastidores Eu tentei cantar In off In off In off Mas essa música ela é muito bonita Bem cantada ela fica melhor Não por mim né Por vocês Tá certo Mas é claro daqui eu já vou chamar o nosso intervalo comercial Tá certo a gente volta já já Vocês não saiam daí não porque daqui a pouquinho nós estamos de volta Eu aqui e vocês aí é claro Nós amigos da viola Para encerrar esse bloco de zatino com Júlio César e Juliel Chega o meio Em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada E meu sono que não vem Será que me convém Sair assim cortando estrada Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acabe dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me abertou Mas não parei Minhas mãos grudaram firmes no volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Amor diferente Olhar de serpente É um doce veneno Que me satisfaz Estamos de volta com o programa Amigos da Viola A gente aqui no Recanto Pantaneiro Na cidade de Bariri Tá certo esse local fantástico Tá bom? É do Marinho Do Marcelo Melinha Tá aí todo o pessoal Seu Mário Lupita Zé Bigode Todo o pessoal atendendo a gente Sempre com muito carinho Nos recebendo com aquele amor Que eles tem no coração Valeu Muito obrigado Bom demais da conta Viu? Bom e agora Vamos ouvir música aqui Depois vamos mandar os alôs Tem um monte de alôs Que eu vou falar pra vocês Bárbaro Vamos ter que dividir em dois programas Três Não é fácil não Mas bom demais da conta Bom Não é agora Essa música que nós vamos ouvir Ouve ela já rapidinho Depois a gente vai comentar um pouquinho Desse mundo bagunçado Tá bom? Vamos ouvir agora então Paisagem do Pantanal Música sua né? Música minha Dito É bonitona também Depois o pessoal conseguir Localizar o nosso CD Ah tá ali atrás Olha que bonitinho Já tá aparecendo Já tá aparecendo Beleza CD maravilhoso Não a capa né? O interior dele Ah sim As bodas né? As bodas O conteúdo E essa música de nossa autoria É a quarta faixa do CD Beleza Uma música em homenagem ao Pantanal Mato Grosso Maravilha Vamos ouvir então Júlio César Juliel Aqui no Amigo da Viola Chega o Mio Música 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 Fui conhecer o estado de Mato Grosso Me encantei com as belezas naturais Uma semana a bordo do Piramiuna Deixa a cidade de Mato Grosso Mostrando Não existe nada igual E a menina boliviana da fronteira Deixou saudade no meu pobre coração E as belas tardes morena E as belas tardes morenas Inspirou-me esta canção E as belas tardes morenas Inspirou-me esta canção Alô Paulo Bobes Manda essa moda Música Música Linda cidade branca de Corumbá É a capital do Pantanal O Rio Paraguai O Rio Paraguai vai nos levando As paisagens nos mostrando Não existe nada igual E a menina boliviana da fronteira Deixou saudade no meu pobre coração E as belas tardes morenas Inspirou-me esta canção E as belas tardes morenas Inspirou-me esta canção Beleza Modão bonito Linda linda esta música Muito bonita mesmo Você fez no dia de inspiração Total inspiração Beleza Bom demais Essa música aqui Mundo Bagunçado Mundo Bagunçado Está no CD Amigos da Viola Está no CD É essa que entrou no nosso CD O quarto volume Amigos da Viola Que logo logo vai estar saindo É claro Você vai adquirir um Porque está daqui Muitas duplas Muitos amigos E essa música aqui Mundo Bagunçado Que é sua também Minha também Vai estar aí Vamos ouvir ela? Vamos ouvir então E a gente volta já Eu aqui Vocês aí Nós amigos da Viola Mundo Bagunçado Júlio César e Juliel No Amigos da Viola Chega o meu Não sei como a humanidade Ainda está vivendo Nesse mundo bagunçado Tem muita gente sofrendo Quem anda com Deus na frente Pode mais e chora menos Mas quem nele não tem fé Só anda de marcha ré Cada vez mais vai descendo Quem rouba uma galinha Pra matar a própria fome Tá sofrendo na prisão Pra sempre sujou seu nome Ele não é inocente Tá pagando o mal que fez Mas o ladrão que tem grana E se nunca vai em cana Está fora do xadrez Música Música Estamos de volta com o programa Amigos da Viola A gente sempre agradecendo de coração O carinho A audiência de cada um de vocês Do Centro Oeste Paulista Graças a Deus A gente atinge Desde o netinho Até o vovô Levando pra vocês A alegria em forma de músico Nosso muito obrigado Sempre De coração pra vocês aí Tá bom? Bom demais a conta Bom Hoje é dia 1º de outubro Já foram votar? Você tem que trabalhar Daqui a pouco Você tem que correr lá trabalhar Você tem que trabalhar O senhor não vai trabalhar Vai ter que terminar aqui Correr lá Vazar E você tem que votar daqui a pouquinho Daqui a pouquinho também eu vou votar E você também tem que fazer o seu papel de cidadão Tivemos aí 45 dias de campanha política No rádio e na televisão Eu acho que deu pra ter aí uma ideia De quem são os nossos candidatos Quem pode dar um jeito no nosso país Então sempre peço pra vocês Votem consciente Tá bom? Não vendam o seu voto Votem em quem realmente vocês confiam Apesar de que É difícil a gente depositar confiança Em pessoas que a gente só conhece pela TV Né? Às vezes Pelo rádio Só ouvindo eles falarem Mas infelizmente é assim Fazer o que? Mas dentro do parâmetro Votem em quem vocês acham Que realmente Vai nos ajudar Vai fazer esse Brasil Um país muito melhor Que é um país rico E ao mesmo tempo pobre Certo? De espírito porém Infelizmente por parte dos políticos Mas com certeza Nós vamos ter uma reviravolta Se Deus quiser Vote consciente Tá bom? Daqui a pouco eu também vou votar Danado É isso aí de tal Vamos ouvir mais um então? Vamos lá Opa! O doutor e o caipira rapaz Nossa Essa moda é bonita demais da conta Vamos chegar ao meu então? Vamos lá Júlio César e Julião No Amigos da Viola Chega o meu Eu dou motivo pra me chamar de caipira Mas continuo lhe tratando de senhor Eu não me zango pois não disse uma mentira Pelo contrário isso até me dá valor Sua infância foi lições de faculdade Na realidade hoje é grande doutor Não tive estudos, minha escola foi trabalho Desbravando meu sertão no interior Foi importante eu ter feito esta viagem Pois conheci esta frondosa capital Estou surpreso vendo tanta aparelhagem Para o senhor tudo isto é normal Sou um paciente que o destino lhe oferece Não me conhece como um profissional Lá onde eu moro o senhor se sentiria Como eu me sinto aqui neste hospital Lá eu domino aquele incêndio alastrado E sempre um raio deixa fogo no espigão Se der um golpe em um jato baerado Eu sei o lado que há de cair no chão Sou especialista em mata-burros e porteiras Sei a madeira que se usa pro morão Vamos comigo ver meu mundo ao céu aberto Onde o trabalho também é uma operação Todas as vezes que me chamam de caipira É um carinho que eu recebo de alguém É uma prova que a pessoa me admira E nem calcula o prazer que a gente tem Doutor, agora nós já somos bons amigos Vamos comigo conhecer o meu além Para dizer que sou caipira na cidade Mas lá no mato eu sou um doutor também E por falar em caipira Vamos chamar o caipira Esse é, mãe, que azar Chega o vindo cumpadre aí Roda o cumpadre Tuleito, vamos lá Eu apareci agora, desceu a câmara e eu apareci Bom dia pra você cumpadre, bom dia pra você comadre Bom dia criançada Bom, o caos hoje é de casar de namorado O casar de namorado tava lá sentado prosiano Aí o rapaz falou pra moça assim Falou, querida, eu quero casar com você Aí a moça falou, mas bem, como é que você vai casar com eu Se nós não temos nenhuma renda financeira Como é que nós vai viver? Falou, não tem problema querida A nós vive de amor Verdade, a nós vive de amor Nosso amor é grande Inabalave A nós vive de amor Bom, tudo bem, casaram Maravilha, maravilhosa Pregando fogo na mandioca, né? Um belo de um dia ele chegou à tarde na casa dele lá A mulher dele tava pelada Peladona Do jeito que vem no mundo É Subia a escada e descia pelo corrimão Escorregando Sentada Subia a escada e descia pelo corrimão Sentada Ele falou, querida, o que você tá fazendo pelada? Escorregando no corrimão toda hora Falou, carma querida, eu só tô esquentando a janta Rapaz, cabocrim Cabocrim é fogo, né caipirão E gosta de música Sabe o que tem que fazer? Gravar umas piadas e colocar no programa seus lá em Marília Legal É verdade, toda quarta-feira tem o programa de vocês lá, né? Toda quarta-feira no canal 9 lá em Marília Bola e viola Tem que levar umas piadas do cumpadre Tem que levar um caboclinho dessa galera Aí lá, bom também Bom, antes da gente ouvir aqui, felicidade, modão bonito, né? Eu quero falar pra vocês aqui desse DVD de Ivan Diniz, hein? Mais um produto, é claro, da BGK, do nosso querido Paulo Gomes E pra você adquirir é só entrar em contato, hein? Tá bom? É só ligar pro telefone que tá aí na tela Ó, DVD, bom demais da conta, Ivan Diniz, valeu? Ele é o paixão aqui de Bravos Bom demais da conta, que beleza, valeu? Tá aqui, é só ligar e pronto, valeu Bom, você vai se bloco com a felicidade? Vamos Total, felicidade total Total Então vamos lá, Júlio César e Juliel Felicidade, chega o meio Segura Marília Faz muito tempo Ainda me lembro Foi numa festa lá no Jaraguá Foi mais ou menos Por fim de setembro Felicidade, eu nesses versos quero relembrar Felicidade, oh felicidade Tão pouco tempo Tão pouco tempo que você durou Eu vivo agora Curtindo a saudade De volta com o programa Amigos da Viola Fala gente aqui no Recanto Pantaneiro Na cidade de Bariri O Marinho tá de pé e de guarda Vê se sai tudo certinho Olha, Marinho, beleza Bom demais Marcelão foi dar uma deitadinha, né? Tá bom demais Melinha O Lupito O Zé Bigode O seu Mário Todo o pessoal aí Forte abraço pra vocês Obrigado pelo carinho, tá bom? Que beleza Eita Bom, houve uma seleção de pagode Aqui um concorrido de pagode A gente fica tão à vontade Quando vem aqui, né? Claro, né? Puxa, vocês estão em casa Agora, parceiro É, que vocês estão em casa Né? Com certeza Eu quero mandar um abraço De todo o pessoal de Bauru Lá também O Zé Goiana Ah, beleza Bom demais Tiagão Um grande abraço a vocês Com certeza que estão assistindo Com certeza Um abraço a todos vocês E a nossa querida Marília também Bom demais da conta E é claro Quando vocês vêm aqui Vocês acertem cheio Né? É verdade Bom demais Com certeza A audiência é grande Sai Vou chegar o mim então Do Pupurri de pagode Chega o mim Júlio César de Julião No Amigos da Viola Vamos lá Aê, Gita Não vai perguntar se não é casado não 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 Tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato Me chama Que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato Sua lavoura melhora E o burro empacador Eu corto ele de espora E a mulher namoradeira Eu passo por e mando embora Cavião da minha foi Se não pega pinto Também a mão de pilão Não joga a beteca O cabo da minha Echada não tem divisa As meninas Dos meus olhos Não tem boneca As flores Quando é de manhã cedo O seu perfume No ar e sala A madeira Quando está bem seca Deixando no sol Bem quente Estrala Dois baianos Brigando de facão Sai fogo Quando o aço Resbala Os namoros De antigamente Espiava Por um buraco Na sala E aí Beleza Bom demais da conta Maravilha Maravilha Bom demais Pagodão Sabe Uma coisa bem solta Bem gostosa Que o pessoal tem que ter isso aí no bailão Tem que ter isso aí em qualquer lugar Não é? Bom demais da conta Beleza Bom chegamos no final do programa Infelizmente Meu Deus do céu Quer mandar um abração para alguém Fica à vontade Passou muito rápido Passou rápido É rapidinho O pessoal está olhando o relógio Falando Mas que hora que o relógio está atrasado É por causa da política Eleição Por isso Quer mandar um abração para o pessoal do Centro-Oeste Paulista Fica à vontade Vamos lá Beleza Dito Gostaria de mandar um abraço a Marília A minha mãe Minhas duas filhas Thaís e Natânio Um beijão para vocês A todo o pessoal de casa Que está nos assistindo Um abraço a todos vocês Obrigado pela audiência E o pessoal que trabalha com você lá É isso aí Mandar um abraço aí Ao pessoal da Esquilo Auto Center Lá em Marília Um abraço aí Nosso amigo Esquilo Ronaldo A galera toda lá Tá certo Maravilha Que beleza Fica à vontade Um abraço gente A todos vocês de casa Que curtiram o programa Amigos da Viola Fica Até uma próxima Oportunidade E a gente Estará aqui de novo Rapidinho E você também Obrigado Lança É Lança Está lá escondidinho Toda a produção aí também Um abraço a todos vocês É verdade Bom demais Eu peço para que Deus Ilumine o caminho de vocês Cada vez mais Amém E você também Trilhe uma carreira musical Maravilhosa Do jeito que vem vindo assim Sabe Sucesso aí Batendo a porta de vocês A gente está com CD aí na praça Com o título de Paisagem do Pantanal O pessoal mostrou o CD E a gente já está Projetando outro Maravilha Um acústico Vamos vir lançar aqui Vamos vir lançar aqui Com certeza Maravilha Bom demais Eu quero agradecer a cada um de vocês Aí do Centro Oeste Paulista Muito obrigado de coração Pelo carinho E mais um domingo junto Daqui a pouquinho vocês vão votar Vota consciente Tá bom? Beleza Espero que vocês estejam juntos Com a gente Com a gente novamente Domingo que vem Com mais um programa Amigos da Viola Tá certo? Fiquem todos com Deus Porque com Deus A gente também vai Claro Ouvindo aqui mais um Uma loira encantadora Uma loira encantadora Bonita por natureza Me pediu uma carona Eu atendi com tristeza Sento bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi o trono Eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz Que o meu coração sentiu Mas meu mundo encantado De repente destruiu Ao ver a loira tremendo Gemendo e suando frio Parei o carro depressa Na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar a água Que tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus E me dizendo adeus Com meu carro ela sumiu Somente um bilhetinho Na estrada eu encontrei Quando acabei de ler Emocionado eu fiquei No bilhete ela dizia Por você me apaixonei Só peço que me perdoe O golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança O seu carro eu levarei Me procure por favor Quando me der seu amor Quando me der seu amor O carro eu lhe entregarei Você assistiu Amigos da Viola Amigos da Viola